Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de minimalismo, que é um assunto que eu já tenho estudado há algum tempo e há pouco tempo eu resolvi adotar como estilo de vida e eu tô compartilhando aí com vocês todo esse processo. Há algumas semanas atrás eu postei o meu primeiro vídeo falando a respeito do assunto aqui no canal e através desse vídeo eu recebi um comentário lá pelo direct do meu Instagram, um comentário da Nayara. Super beijo pra você, minha linda, e eu resolvi pegar esse comentário e trazer como tema desse vídeo. E ela escreveu o seguinte, Tô pesquisando muito sobre isso nos últimos dias, mas confesso que tenho muita dificuldade de adotar este estilo. Sempre passei por muitas dificuldades e sempre sonhei em ter coisas hoje que tenho um pouco mais de condições de adquirir. Fico um pouco apegada, sei que é errado, mas não tô conseguindo mudar. Você tem alguma dica que possa me ajudar? A primeira coisa que eu tenho pra falar, antes mesmo de começar a dar as dicas, é pra você parar e pensar se é realmente isso que você quer pra você. Porque a mudança, ela começa na nossa mente. A partir do momento que você decidiu que é isso que você quer, já é meio caminho andado, já podemos passar aí pra discutir a parte dos desafios. Porque querendo ou não, toda mudança traz consigo os seus desafios, cada um tem a sua dificuldade. Às vezes o que é dificuldade pra mim não é pra você, o que é pra você não é pra mim. Como é o caso desse comentário da Nayara. Eu, por exemplo, não tenho dificuldades nessa parte do desapego. O que eu percebo que é a minha dificuldade, né, na maioria das vezes até agora que eu pude observar, são as compras por impulso. Às vezes eu vou pra comprar alguma coisa que eu tô precisando, chega lá, eu acabo vendo várias outras coisas e acabo comprando tudo aquilo ali no impulso. E o problema não é nem comprar no impulso, se eu pelo menos comprasse e usasse, né, ainda tava aceitado. O problema é que a gente compra no impulso, pelo menos é o meu caso, e na maioria das vezes eu acabo nem usando aquilo dali, passando pra uma outra pessoa, sem ao menos ter usado, às vezes as coisas ainda tá com a etiqueta. Então eu acabo gastando dinheiro à toa com isso daí, com uma coisa que eu não gostei, e depois quando eu realmente quero comprar alguma coisa que eu preciso, eu já não tenho dinheiro mais. Vou citar aqui um exemplo. Às vezes eu fui pra comprar um vestido, e eu particularmente, Marília, não gosto de estampa. Eu até uso, porque às vezes eu ganhei, é o que eu tenho pra vestir, então eu acabo usando. Mas meu gosto pessoal, eu não gosto de estampa. Aí eu fui lá pra comprar um vestido preto, só que quando eu chego lá só tenho vestido estampado. Aí eu falo assim, ah, não gostei tanto, mas vou levar, né, porque eu tô precisando do vestido, só que quando chega aqui em casa, na maioria das vezes eu acabo não usando. E quando eu me obrigo, assim, a usar, eu não uso aquela peça pelo tempo que ela duraria. Então eu percebo aí que a minha dificuldade maior é essa. A primeira dica é, comece tirando aquilo que você não usa, o que você não gosta, e aquilo que não tem utilidade pra você. Eu particularmente resolvi começar dessa forma, pra mim foi bem mais prático. Eu já notei uma grande diferença, eu tirei muita coisa daqui de casa, gente, só dentro dessas categorias aí. Quem assistiu aos três vídeos de distralho que eu postei aqui no canal, viu que praticamente 100% das coisas que eu tirei estavam dentro dessas categorias. Então comece aí na sua casa também, por essas partes, que eu acho que vai ficar bem mais prático. Se de repente tem alguma coisa que você gosta e usa, não tira. Nós estamos falando aqui de um distralho consciente. Não adianta você sair tirando tudo de dentro da sua casa, inclusive as coisas que você precisa, e depois ir lá comprar tudo de novo. Isso não faz sentido. Mas se de repente também tem alguma coisa que você gosta, mas você não usa, aquilo ali não tem utilidade pra você, tira. Porque isso aí só tá ocupando espaço à toa e fazendo com que você gaste o seu tempo à toa. Eu não acredito que o minimalismo seja só viver com o menos, mas é viver com o mínimo essencial pra você. A segunda dica, estude sobre o assunto. Se você já estuda, estude ainda mais. Se você ainda não estuda, crie esse hábito que eu garanto pra vocês, que vai fazer toda a diferença, traz uma grande motivação, além do conhecimento que nós adquirimos. E esse conhecimento nos ajuda na hora da tomada de decisões. Não tô falando só das grandes, mas daquelas decisões pequenas que nós temos que tomar no nosso dia a dia, que no final fazem toda a diferença. E também passe a observar os benefícios que as pessoas que levam esse estilo de vida relatam. Pra mim fez todo sentido quando eu passei a observar isso daí, principalmente aquelas coisas que elas tinham ganhado a mais vivendo com menos. O que me chamou mais atenção? A questão de ter mais tempo, mais qualidade de vida, liberdade de escolha e uma coisa que não era realidade aqui em casa, que é sobrar dinheiro. Pra mim isso fez todo sentido e eu acredito que vai ajudar vocês aí também bastante, né? Principalmente aí pra quem tá no começo. Então assista vídeos aqui no YouTube, tem muito conteúdo bacana falando a respeito disso. Leia livros e veja documentários. Terceira dica, descubra o que é realmente importante pra você, o que faz sentido e o que você gosta de fazer e procure focar nisso daí. Porque o que acontece na maioria das vezes? Nós gastamos o nosso tempo, dinheiro, energia e disposição com coisas que não são tão importantes, coisas que não fazem tanto sentido e na maioria das vezes, coisas que não vão fazer diferença alguma na nossa vida e o restante vai ficando só de lado. Eu, por exemplo, quando me tornei mãe pela segunda vez, eu decidi que eu ia ficar em casa, né? Eu não ia trabalhar fora pra acompanhar a infância dos meus filhos, ter mais tempo com eles, com o meu marido e ter mais tempo também pra fazer as coisas que eu gostava de fazer. Só com o passar do tempo, eu observei que eu não tinha tempo pros meus filhos, né? Com o meu marido e muito menos pra fazer as coisas que eu gostava de fazer no dia a dia. Foi aí que eu comecei a pesquisar formas que eu poderia reverter essa situação aí pra realmente passar mais tempo com as pessoas que eu gostava. E eu descobri que o que faz sentido pra mim, gente, é tempo com a minha família, tempo pra gravar vídeo, pra ler Bíblia, pra orar também, né? Que faz toda a diferença na nossa vida, que às vezes a correria do dia é tão grande que nós não conseguimos fazer essas coisas que são essenciais pra nossa vida. Pelo menos pra mim faz todo sentido. Então acredito que quando você passar a priorizar essas coisas, a descobrir o que é realmente importante pra você, vai facilitar também na questão de colocar o minimalismo em prática na sua vida. Então descubra aí o que é realmente importante pra você, saber o que faz sentido, o que você gosta de fazer e procura focar nisso daí que vai ajudar demais. E a quarta e última dica, que na verdade tem um pouquinho a ver com a primeira, com a segunda e com a terceira também, é comece aos poucos. Não queira fazer nada radical, porque toda mudança radical acaba não dando certo, porque fica muito difícil, a gente deixa pelo meio do caminho achando que aquilo ali não é pra gente. Então comece aos poucos. Em relação ao desapego, comece lá, como eu falei pra vocês, tirando o que você não usa, o que você não gosta, porque assim fica bem mais fácil. Estude bastante a respeito do assunto e reveja quais são as suas prioridades, aquilo que é realmente importante pra vocês. Antes de finalizar o vídeo, uma pequena reflexão, gente. A vida é passageira. Daqui nós não vamos levar nada. Então não vale a pena ficar acumulando coisas aqui nessa terra. Não é à toa que Deus fala pra nós buscarmos o que é eterno. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero também que de alguma forma eu possa ter ajudado, agregado alguma coisa à vida de vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, que seu like é muito importante. Compartilhe esse vídeo aí com as amigas. Se você está chegando aqui agora e gostou do canal, já se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E não se esquece de me seguir lá pelo meu Instagram. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo pra vocês já irem direto pra lá. Por hoje é só. Um super beijo e até o próximo vídeo.